E aí Tá com ela ai? Sei Cuidado que aqueles dois policiais ali tão ali Tá bom aqui hoje né? Não sei, tô com mau pressentimento Que mau pressentimento é esse? Aqueles dois ali, bem suspeitos Ô, o policial não para de olhar pra gente, você viu? Que isso cara, relaxa, dá uma olhada nas gatinhas ali, puta Porra Será que não vai dar errado os dois policiais ali? Tão por fora que tem dois ali Que dois Eles ali ó, fora de chavecar com alguém Fala Eles vão estragar tudo realmente né? Escolha e fala com eles Aproveita, aproveita Aproveita, aproveita Isso é um assalto! Todo mundo pro chão Tchau 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 Tchau